O que se chamava luz O que se chamava luz Também se chamava luz E sonhos não envelhecem Primeiro há tantos gases Lacriam cheiros Ficam caos, caos, caos Lá se vai mais um dia Basta contar com o passo Basta contar consigo Que a chama não tem pago De tudo se faz canção E o coração na curva de um rio 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 Mais um dia Yeah Gente, salto, gente Torna pelas ladeiras Entorpe o meu fio Yeah Esquinas, mais um rio Quero ver a gente Gente, gente, gente Gente, gente Amém.